E é Samba na Toca! Nasceu alguém que lhe disse a sorrir Que descendo a cidade ele iria sumir Se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje seu nome mudou E estranhos caminhos pisou Só eu sei que tentando a subida desceu E agora daria o melhor Para ser outra vez Conceição Se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje seu nome mudou E estranhos caminhos pisou Só eu sei que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição 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 Amém